Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no Museu do Ipiranga Ah, Pati, você só vai no Museu do Ipiranga Mas hoje o vídeo não é pra isso Hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês um aplicativo que mostra exatamente a posição dos Pokémons no mapa sem você saber pisar em cima dele O que a gente tá fazendo aqui é consertar o Nearby do Pokémon Por quê? Porque o Nearby do Pokémon não funciona, né? Então é o seguinte, amor, empreste minha câmera, meu amor Eu vou roubar a câmera de vocês hoje Então hoje trabalharemos aqui como? Não vou gravar a tela Porque vocês precisam de ver que eu tô com dois dispositivos, né? Bom, o primeiro é esse aqui, então vamos dar uma olhadinha só no Nearby, certo? A gente tem uma Clefairy, a gente tem um Growlite, a gente tem um PID, a gente tem um Grama E porra nenhuma aqui no mapa Ou seja, eu não faço ideia de onde estão esses bichos, certo? E é pra isso que eu escolhi esse tablet Android, tá? Pode ser um celular Android também Se eu tiver celular Android você não precisa nem desse trabalho todo, eu precisei E aqui, vocês podem ver, por exemplo, que o Growlite está aqui, ó Que a Clefairy está aqui, que o estádio está aqui E são os bichos que aparecem aqui, né? Então aqui tá Clefairy e Growlite Aqui tá exatamente onde eu tô a Clefairy e o Growlite O Growlite ali é como se ele estivesse mais ou menos naquele lugar Então agora a gente vai lá e vamos procurar ele, certo? Vamos, agora Partiu Vamos procurando Ou seja, estamos facilitando a nossa vida Porque a gente tentou usar o Nearby, né? Só que aí você tá perto de um lugar e você fala, é aqui, é aqui Aí sendo um pouquinho mais, já sumiu A pegada é, o Nearby antes funcionava, ele tinha pegadinhas, amor Você não chegou a ver a época das pegadinhas Não cheguei O outro grau ele te fugiu, você acredita? Não, para Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, ó Apareceu Do lado dele tem um PJ, de acordo com o Pokémash E um pouco mais pra direita tem um Ivysauro O Ivysauro até vale a pena a gente correr pra pegar ele Mas é o seguinte, a gente vai no caminho do Growlite, vamos ver se ele sumiu mesmo E... Se ele sumiu a gente vai até o Ivysauro ou algum outro Pokémon dali Tem um monte de Pokémon aqui apareceram, eu consigo ver tudo exatamente onde eles estão Apareceu já alguma coisa aqui, vibrou Apareceu, adivinha? Zubatiii Não, Clefairy pra mim Então, apareceu exatamente a Clefairy que eu mostrei pra vocês Que tava um pouquinho pra trás do Growlite lá O nome desse aplicativo se chama Pokémash, tá? Não tá disponível pra baixar, vamos na sombra? Tá bom Ele não tá disponível pra baixar na Play Store Então se você quer o Pokémash, você precisa buscar no seu navegador Ele tem um site oficial, é o Pokémash APK É só buscar isso e baixar isso no seu celular Eu não sei por quanto tempo vai funcionar Porque antes tinha um Poké Vision, o Leon usava o Poké Vision Acho que ele chegou a ensinar pra vocês Só que o Poké Vision derrubaram do ar Porque o Poké Vision zoava os servidores do negócio Agora, o Pokémash não zoa Porque o que o Pokémash faz? Inclusive, se você for usar o Pokémash, usa uma conta secundária Não usa a mesma conta Pokémon Go Porque você pode ser banido e eles deixam isso bem claro Mas se você for usar o Pokémash, o quê? Tá muito escuro Eu tô muito escuro? Muito É porque agora vai melhorar Melhorou Uh, nossa, bem melhor Volta um pouquinho Eu tô bonito Qual que é a pegada? O Pokémash, se você usar ele na sua conta principal Você pode ser banido, tá? Então, você tem que criar uma segunda conta do Gmail Para utilizar o Pokémash Por quê? Porque você tem que deixar o Pokémon Go aberto E o Pokémash Porque é assim que o Pokémash funciona Ele pega os dados do seu Pokémon Go E ele joga nesse mapa Não são as pessoas que preenchem Ele automaticamente funciona Então, todo mundo que jogar Pokémon Go ou Pokémash aberto Vai dar as localizações dos Pokémons exatas E isso é bom pra todo mundo, né, amiguinhos? Então, amor Você quer pegar a sua Clefairy? Eu quero, eu tô aqui, ó Desesperada com a minha Clefairy aberta Foca na Clefairy, amor Enquanto isso a gente vai aqui como? Vou segurar já Você conseguir? Fica Clefairy! Ela quer um doce, gente Ela quer um doce Vou dar um doce pra essa menina Tá vendo? Vida saudável Vida saudável Geração verde Já faz propaganda O único problema é O Pokémash bem hoje Ele deu um probleminha com o relógio Eu não sei se o problema tá no aplicativo Ou se tá no tablet Eu peguei um tablet lá, velhinho Só pra conseguir instalar ele É bem leve o aplicativo do Pokémash Você precisa só que o seu tablet tenha GPS E precisa que ele rode o Pokémon Go Então ele precisa ter o Android 4.4 Algumas coisinhas lá Não pode ser qualquer dispositivo Android Mas fora isso, mano Ele é muito tranquilo E ele aparece o tempo Isso é muito legal Eu queria poder mostrar o tempo Pra vocês também Porque quando um Pokémon aparece Ele já capta as informações De quanto tempo o Pokémon tá ali E te dá tipo Quanto tempo aquele Pokémon vai continuar ali Então às vezes pra você ver Se vale a pena ou não Correr atrás dele O único problema é que bem hoje O cronômetro dele bugou Se eu descobrir qual que é o padrão de bug Porque todos eles estão aparecendo com 200 minutos Então se eu achar o padrão de erro Aí a gente talvez consiga ler isso aqui Tipo, o Pokémon vai ficar ali 1 minuto Não adianta ir Agora o Pokémon vai ficar ali 10 minutos Dá pra ir até ele Corre negada Entendeu? Exatamente Então, creio eu que eles estão aparecendo todos com 200 minutos O Growlithe que era pra estar aqui, por exemplo Ele sumiu do Nearby Mas não sumiu do Pokémash Você acha que não tem nada ligado ao Luri? Esse tempo padrão? Não Não A gente não descobriu nenhuma lógica do Luri Coisas do tipo Bom, pra cá acabou o museu Então vamos descer É o seguinte Ali no meio Tem que ter Zubat Porra, Zubat é um péssimo exemplo, né? Tipo, ah, vamos achar um Zubat ali Deixa eu ver Lá no fundo tem o Stario, tem o Weedle Tem um Centurro Vamos nesse Centurro Ele fica lá na pista, amor A gente vai tentar Eu tô vendo no Pokémash Eu não tô vendo ele aqui No Nearby não aparece nada Nada Então a gente vai caminhando até lá E isso aí A Clefair a gente já passou por ela Tem um Centurro lá no fundo Vamos ver Vamos ver se tá funcionando esse negócio Se é só enrolação Bom, manos, então o Centuru tá aparecendo no meu Nearby Não aparece ainda na minha negocinha Não vai dar pra ver provavelmente, mas tudo bem Ele tá só no Nearby E aqui ele tá pra lá da rotatória Ele tá mais ou menos no meio da pista de Cooper Então a gente vai tentar andar Ele ainda tem alguns minutinhos Eu acho que o meu bug foi exatamente esse Essa questão que eu falei Uma dica Pra atualizar o aplicativo Você clica e segura no mapa Que você faz o scan dele Então, porque se você não fizer isso Ele vai demorar muito pra escanear Ele vai escanear de um em um minuto Vibrou Aqui ó, apareceu Olha aqui ó Tá aqui atrás Exatamente no mesmo lugar Cara, esse negócio é muito bom mano Não dá pra ver nada por causa do reflexo Não tá dando pra ver Vamos ver se eu cheguei mais uma sombra Vamos inverter Isso Esse é o pi Pareceu pra mim também Bora Viu ó, esse é o ponto Ele funciona Perfeito Dá pra ver os dois Os dois Claro, mano, com certeza Vamos aí Eu faço isso, eu vou capturá-lo. Olha o sistema, é um prazer. Fica, fica. Eu devia ter dado frutinha. Você não deu frutinha? Você deu fruta já? Eu não. Eu não dei. Ah, ficou! Primeiro eu trato o Pokémon como uma piranha. Eu só jogo a Pokébola e foda-se. Eu morro de medo dele fugir. Mas e se você já tinha? Não. Eu tinha. A gente não tinha muito em San Diego. Ah, já tinha. Eu peguei ontem o primeiro. Como eu tô dividindo a conexão dos dois aplicativos... Isso, tá. Como eu tô dividindo a conexão dos dois aplicativos... Eu tô passando a internet do meu celular pro tablet. Porque obviamente ele precisa de internet pra funcionar o programinha. Ah, e aí eu tô ficando sem conexão pra pegar os negócios. Mas aqui é muito bom. O funk tava mandando... Foi o funk que ensinou pra galera do grupo. Porque ele testou em San Diego. E aparentemente realmente funciona, sabe? Lá muito bem também. Então toda hora ele tá no hotel, aparece um Pokémon. Aí ele vê, ele acha maneiro. Aí ele sai do hotel e vai buscar. Ah, eu já tinha testado no celular do meu sobrinho. No celular do meu sobrinho, o cronômetro não dava errado. Então era mais legal ainda. Porque tipo, você batia o olho 15 minutos. Aqui até tá dando pra ter uma noção. Todos estão aparecendo com 200 minutos. É só fazer a conta 15 minutos a menos que dá quanto, meu amor? 200 menos 15. Isso dá cento e... Cento e... 85. Gente, que vergonha. Você edita. Então se tiver 185, acho que ainda dá, né? Se tiver muito a menos, tem uns aqui que estão 170. Aí eu acho que não rola. Mas enfim, a gente vai continuar escaneando e procurando Pokémons. Se aparecer algum Pokémon legal aqui, aí eu já gravo pra vocês. Mas o aplicativo chama Pokémash. Você pode baixar no seu celular. Como eu falei, eu uso uma conta secundária. Acabei de capturar o Chinchuru que eu tinha achado ele aqui. Perfeito. Então... Funciona. É maneiro. Achei muito legal. Exatamente. A gente vai continuar andando agora com o Pokémast. Vamos ver se isso muda muito a nossa experiência. Eu vou evitar. Eu não vou ficar morrendo no Pokémast. Porque eu vou capturar tudo que aparecer. Mas eu vou ficar de olho. Às vezes aparecer um negócio legal. E a gente sai correndo e pega alguma coisa maneiro. Então vamos ver. Olha, antes a gente tinha chance de ser mestre Pokémon. Agora a gente tem chance de ser o quê? A gente tem de ser deuses de Pokémon. Galera, é o seguinte. Estava sentado aqui. Acabou de aparecer um Aerodactyl. Ele tá perto do Corpo de Bombeiros aqui, ó. Ele tá no fundinho. Ele é esse aí, ó. A imagem não é muito clara, mas enfim. Ele tá aqui, ó. Ele tá 193. Ou seja, ele apareceu faz não muito tempo. Então a gente vai correr lá, ó. Tá dando pra ver. Pegou. Aí, ó. Estão vendo? Ele tá perto do Corpo de Bombeiros. Amor, pra gente chegar no Corpo de Bombeiros? Corre! Eu tô muito emocionada. É a primeira vez que esse bagulho já vai funcionar. Pegar um Pokémon raro. O Aerodactyl é muito raro. Ó. Tem pessoas correndo. Ai, meu Deus. É os Bombeiros. Eu tô brincando. Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, aí. Aí, aí. Não prestou pra mim ainda. Tá. Ele tá aqui, ó. Mano. Apareceu o fucking Aerodactyl. Sério. Apareceu pra mim também. Pera aí. Deixa eu apertar. Tá. Agora, agora vale a pena dar um docinho, entendeu? Vou pegar minha Ultra Ball. Eu não tenho esse biço. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo. Vai, vai. Fica calmo. Fica calmo. Quer me dar o tablet? Não. Gravei aqui. Foi. Olha aqui aquele negócio de jogar água, né? Isso. Boa. Peguei. Nossa, um bocão. Uh. Não, fugiu. Mano, é raro. Ele vai ver. Troca. Ele vai dar muito de cabeça. Fica a filha da puta. 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 Foca. Foca no seu, amor. Ó, eu peguei aqui. Eu tô tentando, mas tá muito difícil, ó. Olha, ele é muito bravo. Oh, esse remessor é bom, hein? Vai ficar. Eu tô sentindo, amor, que ele vai ficar, amor. Eu já dei duas frutinhas, meu. Uh. Que alegria, gente. Eu não tenho nem honrar. Eu tô muito feliz. Porra, eu também. É nosso primeiro Pokémon ralo. Caralho, esse aplicativo já valeu só por causa disso, amor. Olha o Pokédex. Yey, então eu morri. Yey, Pokémon novo. Puta que alegria. Yey. Tá, enfim. A gente vai ficar mais um pouquinho. Mas acho que deu pra ensinar vocês já sobre como funciona o aplicativo e sobre Pokémon raro, enfim. Funciona. Tem duas melhores de você usar. Uma delas é usando pelo Nearby. Apareceu o bicho do Nearby e você corre atrás. Isso. Eu não sei se a gente nem tá aparecendo. Aqui, agora tá. Agora dá pra ver. Então, tem como você esperar ele aparecer no Nearby e aí você abrir o aplicativo. Você vai fazer que nem a gente, mano. Você tentar. Configura bem o aplicativo pra ele arrumar. Antes de vir já. Porque ele tava desconfigurado, a gente passou a perda. Consome muita bateria. A gente sentou, a gente deixou o aplicativo rodando. Apareceu o Aerodactyl vindo correndo. Então é isso que você faz, mano. Fica de boa, sentadinho, do lado de uns Poké que você tava pegando. Se aparecer um bicho legal, você sai correndo e pega. Perfeito. Então já deixa o seu like. Se acontecer de aparecer mais um Pokémon raro, eu volto. Mas se não, já acabou o vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha. É nóis. Beijinho. Até a próxima. Fui.